Uma boa tarde, meu presidente, Ábrio de Madureira, onde cumprimento os demais vereadores, vereadoras, assessores aqui presentes. Quero começar aqui fazendo um pedido à infraestrutura, para que dê uma atenção no acostamento ali da Lucas Nogueira Garcês, para quem vem do Esperança, aqui sentido a cidade, porque muitos moradores daquela região ali usam ali para fazer a sua caminhada. E dali da entradinha do Esperança, até o posto de gasolina está crítico. Então eu estive lá na Secretaria de Infraestrutura, falando com o secretário NEC, cobrando, porque está terrível a entrada para aqueles comerciantes que tem ali, a borracharia, a casa de peça, a vidraçaria, o próprio ponto de ônibus tem um buraco enorme. Então quero aqui, está avisando vocês que fazem sua caminhada, aos comerciantes daquele pedaço ali da Lucas Nogueira Garcês, foi passado já para a infraestrutura, e eu tenho certeza que vão estar providenciando essa melhoria para vocês aí. Então fica aqui o pedido de vocês, está sendo cobrado, porque o vereador, eu falo, é a voz do munícipe, aqui na Câmara Municipal, para que esteja levando a todas as secretarias o pedido de vocês aí, que o trabalho nosso é estar fiscalizando e cobrando em nome de vocês aqui. Então fica aqui o pedido para que dê uma atenção ali naquele pedaço ali da Lucas Nogueira Garcês. E quero também especial ao Rodolfo, Rodolfo que cuida das nossas áreas rurais aí, mas ele vai estar cobrando a rapaziada para deixar o material para estar fazendo esse serviço aí, porque nós temos aí o PC, PC que trabalha com a patrol aí, joga na mão dele que ele faz o trabalho aí, que eu tenho certeza que ele vai estar cuidando desse acostamento para nós aí, porque ele sobra um tempinho quando ele sair lá do Bela Vista, que ele está lá, ele só deixar o material que quando ele vir para guardar a máquina, ele já faz esse trabalho para nós aí, eu tenho certeza. E também falar um pedido aqui, né, Arildo, acho que vai sair os postes lá de iluminação lá da antiga Estada D. Pedro ali, dali do Veaduto, até lá na segunda entrada do Garapés, onde estivemos lá fiscalizando, a equipe da infraestrutura já estão fazendo a base para receber esses postes com iluminação de LED ali, porque ali causa muito acidente. Então, eu tive subprefeito daquela região, mas bem antes, já em 2017, quando nós chegamos nessa casa aqui, o vereador Alildo cobrando, mais vereador também esteve cobrando isso aí, e eu acho que vai ser um sonho que vai ser realizado ali, que a gente sabe que é muito acidente naquele trecho ali, então já está saindo a base, nós vamos continuar fiscalizando, cobrando que seja colocada essa iluminação para vocês aí, naquela escuridão, porque ali é um breu, tanto para quem vem do 22 de abril, 1º de maio, que pega aquele trecho ali, os próprios moradores do Garapés, chacras reunidas do Garapés, é um trecho muito escuro. Então, que seja, não para essa obra, que continua aí para nós levar essa melhoria para esses moradores aí. E também estive, mais uma vez, fiscalizando ali a obra no Bela Vista 1. Estive ali ontem lá com o engenheiro Eduardo, onde estamos, se der tudo certo, vamos sair ali e deixar aquele bairro do jeito que merece, porque eu vi o sofrimento daqueles moradores ali. E não posso deixar de falar aqui da moradora Graucia, que quando eu estive também em dezembro na sua prefeitura, ela já vinha cobrando há tanto tempo a retirada de uma grande árvore lá, uma enorme árvore que tinha no barranco, e foi atendida no dia de ontem. Eu estive lá acompanhando a retirada da árvore lá, então falo que a gente esteve lá fiscalizando, e dizer que tem que cobrar morador, você tem que cobrar, vem no gabinete, cobra os vereadores, para a gente estar correndo atrás para você, porque se não cobrar, não é que há muita coisa, não é nem maldade dos vereadores, é que a gente esquece. Então a gente tenta seguir uma planilha, tenta correr atrás de tudo, mas nem tudo a gente consegue, mas com a cobrança de vocês, você vê a luta da Graucia aí, ontem eu vi lá a felicidade daqueles moradores lá. Então, Graucia, está feita a sua luta, teve reconhecimento. Ontem eu vi o rapaziada do meio ambiente lá, então eu quero aqui falar para a Graucia que tem que lutar mesmo, porque senão não saem as coisas. E também falar aqui para o Marcelo Força, o doutor Rodrigo já falou bastante, que a gente está andando, as áreas de lazer, o Paulinho conhece bem, o Paulinho do Esporte conhece bem as áreas de lazer, tanto ali do São Luís, como do Portal, e vocês reformaram ali a tela do Campinho ali, do Esperança, próximo ao Ricardino ali, só que tem que, estivemos lá também fiscalizando, dar uma olhada dentro do campo, dar uma atenção melhor ali para o Mareia, se for o caso, estar levando a melhoria para aqueles moradores que esperaram tanto a troca daquele alambrado, não é, Paulinho? E agora que receberam a melhoria ali, tem que pegar e dar um talento dentro do campo. Então nós vamos estar acompanhando também se leva essa melhoria para eles lá, porque vamos, que nem a gente fala, vamos tentar cuidar, tentar cuidar das nossas áreas de lazer, e falando de área de lazer, eu estive mais uma vez fiscalizando a obra de lazer lá do Panorama, que eu quero toda semana estar lá, fiscalizando, acompanhando de perto, porque é o olho do dono que engorda o boi, então a gente tem que estar fiscalizando, tem que estar olhando pelos moradores, porque, e dizer que estão fazendo a drenagem, estão fazendo tudo direitinho, e eu falei que não vejo a hora de ser contemplado a região ali do Panorama, porque nós tínhamos o nosso campo lá, atrás da caixa d'água, cheguei a jogar muita bola lá quando eu aguentava, agora não aguento mais, mas eu falo que estão vendo aqueles sonhos sendo realizados, a gente não está fiscalizando, está cobrando para que seja feito o melhor para aquela região ali, em todas as regiões do Jacarei. Então vamos olhar nossas áreas de lazer aí, que nós vereadores vamos estar cobrando, fiscalizando aí, para que seja feito o melhor para a cidade de Jacarei. E também não posso deixar de uma luta da Daniela Machado Dias, que é moradora do Nidin, não é, Lucimar? Guerreira, aquela ali, eu falo para você que eu tiro o chapéu, e ela representa muito bem aqueles moradores, ela é uma luta ali, onde era um terreno do Dito Preto, também muito conhecido do vereador Paulinho, da gente aí, saudoso Dito Preto, que ali ficou uma casa abandonada, onde já tinha um caso de um poço, que era aberto lá, e era uma luta para a Dani, sempre cobrando a gente aqui, o meio ambiente foi lá e tampava o poço, vieram desmontar, destruir a casinha, ficou aquela área ali, no final da São Benedito, com a Santa Isabel, e número 11, e ficou de sair essa praça, que é uma luta daqueles moradores, não saiu a praça, não saiu uma iluminação, então a gente cobra essa melhoria, porque a gente vê a luta e o perigo que é, para quem mora ali, e querendo ou não, já tem um outro pedacinho, que dá para fazer uma outra pracinha, que dá no final da Cidade Jardim, que é na rua Abel Rodrigues de Souza, que dá a final da rua, essa rua da Cidade Jardim, com o Dindinha, então eu acho que nosso planejamento aí, com a nossa secretária Rosa, deve dar uma atenção melhor ali, não tem problema não, Paulinho, que eu já estou finalizando, mas já está num tempinho do Derbal, aí você viu, né? Mas está tudo em casa. Então eu quero aqui, finalizar a minha fala aqui, que eu... Pode contar com esse vereador, com os mais vereadores. Tem mais quatro minutos. Não, beleza. Mas nosso gabinete também está aberto, porque, como diz o Valmir do Parque Minha Lua, a gente está aqui para representar vocês. Nós fomos eleitos para isso, cobre seus vereadores, que eu tenho certeza, eu falo em nome dos meus companheiros aqui, porque estamos todos aqui para atender vocês. Então venham no gabinete, que eu tenho certeza que vocês vão ser bem atendidos pelos vereadores, assessores, e estamos na luta aí, porque eu acredito muito que os vereadores aqui estamos aqui para representar vocês, moradores da cidade de Jacareí. Uma boa tarde a todos e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado. Obrigado.